Cidadão 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 Tiro 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 Compartilhar 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 Previsão 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 Auxiliar 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 Excelente 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 Borracha Refeição 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 Calma 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 Vásico 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 Cidadão Cidadão Tiro Tiro Compartilhar Compartilhar Previsão Previsão Auxiliar Auxiliar Excelente Excelente Borracha 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 Refeição 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 Calma 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 Vásico 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 Ordenar 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 Explicar 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 Droga 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 Tramo 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 Morango 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 Pauco 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 Personalizadas 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 Senhor Sujeito 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 Porto 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 Ordenar Ordenar Explicar Explicar Droga Droga Derramo Derramo Morango Morango Palco Palco Personalizadas 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 Senhor 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 Sujeito Sujeito Porto 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 Unha 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 Impressionar 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 Cego 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 Deveria 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 Departamento 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 Nota 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 Voar 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 Hospedeiro 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 Permanecer 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 Solto 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 Unha 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 Impressionar Impressionar Cego 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 Deveria Deveria Departamento Departamento Nota 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 Voar 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 Hospedeiro Hospedeiro Permanecer 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 Solto Solto Inimigo 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 Média 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 Prática 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 Viagem 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Linha 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 Envergonhado 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 Aposta 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 Aluno 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 Inimigo Inimigo Respeito Respeito Comédia Comédia Prática Prática Viagem Viagem Que vale a pena? Que vale a pena? Linha Linha Envergonhavam Envergonhavam Aposta Aposta Aluno Aluno Descobrir 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 Ser 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 Maneira 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 Corredor 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Especialmente 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 Troca 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 Funcionários 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 Massante 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 Paciente 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 Descobrir Descobrir Ser Ser C Maneira Maneira Corredor 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 Em vez Em vez Em vez Especialmente 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 Troca 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 Funcionários 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 Massante 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 Paciente Paciente Poder 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 Bastante 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 Reduzir 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 Evitar 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 Comunicar 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 Exemplo 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 Estômago 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Tigela 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 Chateap 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 Poder 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 Bastante Bastante Reduzir Reduzir Evitar 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 Comunicar 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 Exemplo Exemplo Estômago 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 Chateado Universidade 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 Frente 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 Gosto 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 Doença 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 Exame 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 Tempestade 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 Culpado 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Desde a Conectar 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 Juiz 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 Universidade 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 Frente 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 Gosto Gosto Doença 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 Exame 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 Tempestade 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 Culpado 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Desde a Conectar 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 Registro 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 Cegue 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 Palácio 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 Inferno 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 Animado 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 Morto 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 Levantar 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 Anjo 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 Registro 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 Justa 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 Semente Semente Segue 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 Palácio 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 Inferno Inferno Animado 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 Morto 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 Levantar 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 Anjo 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 Exato 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 Durante 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 relativo 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 perigo 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 eltrónics 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 Todo 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 Secretário 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 Aumentar 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 Relatório 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 Golpe 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 Exato 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 Durante Durante Relativo Relativo Perigo Perigo Equipe Iletrónex Iletrónees Tudo Todo Secretary Secretário, secretário, aumentares, aumentares, relatório, relatório, golpe, 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 empresa, 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 suceder. Suceder, 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 variar, 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 cadeia, 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 ferramenta, com um ouro, com um ouro, com um ouro. Segredo, 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 segredo. Mensagem 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 Músculo 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 História 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 Empresa Empresa Suceder 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 Varios Passos Variar Cadeia Cadeia Ferramenta Ferramenta Com um ouro Com um ouro Segredo Mensagem Mensagem Músculo Músculo História História Ampla 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 Ganho 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 Soma 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 Escopo 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 Provável 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 Justo 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 Já 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 Aviante 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 União 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 Ampla Ampla Ganho Ganho Soma Soma Escopo Escopo Provável Provável Rápido Rápido Justo Justo Já Já Adiante Adiante União União Subir 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 Exercício 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 Arrumado 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 Ceremonia 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 Acreditam. 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 Amizade. 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 Guache. 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 Servir. 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 Subir. 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 Exercício. Exercício. Arrumado. Arrumado. Cerimônia. Cerimônia. Forno. Forno. Acreditam. Acreditam. Amizade. Amizade. Gerir. Gerir. GÁS SERVIR RECUPERAR COMBESTIVEL 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 TAREFA 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 HABILIDADE 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 DE VÁRIAS DE VÁRIAS DE VÁRIAS DE VÁRIAS DE VÁRIAS INTERNACIONAL 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 FALSO 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 Curioso 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 Abaixo 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 Recuperar Recuperar Combustível Combustível Tarefa Tarefa Habilidade Habilidade De várias De várias Internacional Internacional Falso Falso Patrão Patrão Curioso Curioso Abaixo 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 Companheiro 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 Casamento 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 admitem 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 conjunto 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 repetidos 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 Repetir Função 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 Ninho 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 Admirar 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 Redação 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 Plano 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 Companheiro 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 Casamento Casamento Admirar 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 Conjunto 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 Repetir 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 Função 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 Ninho 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 Admirar 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 Redação 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 Plano Plano Campo 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 Tradição 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 Brilho 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 Salve 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 Pissageiro 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 Priulo 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 Pia 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 Vergonha 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Tor 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 Campo Campo Tradição 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 Brilho Brilho Salve 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 Pissageiro 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 Pissadeiro Pinto PerÚdo Puto Pissageiro Muito pequeno, muito pequeno, tor, tor, índice, 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 índice. Fluxo, 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 veia, veia, veia. Veia, arco, 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 arco. Garganta, garganta, garganta. Garganta, casar. 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 Em. 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 Experimentar, 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 buraco, 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 índice. Fluxo, fluxo, baía, baía, arco, 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 garganta, garganta, casar, casar, em, em, sincero, sincero, experimentar, experimentar, buraco, buraco, dívida, 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 padronizar, 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 academia, 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 prazer, 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 prazer. Crescer, 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 considerar, 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 cancelar, 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 cumprimentar, 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 suave, 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 Suave. Mobília. 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 Dívida. Dívida. Padronizar. Padronizar. Academia. Academia. Prazer. Prazer. Crescer. Crescer. Considerar. Considerar. Cancelar. Cancelar. Cumprimentar. Cumprimentar. Suave. Suave. Mobília. Mobília. Carpinteiro. 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 Proprio. 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 Reforma. 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 Poole. 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 Sair. Sair 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 Perambular 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 Meioambiente Batida 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 Guia 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 Vista 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 Carpinteiro 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 Pólo. Sair. Sair. Perambular. Perambular. Meio ambiente. Meio ambiente. Batida. Batida. Guia. Guia. Rista. Rista. Grosseiro. 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 Espalhar. 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 Diferente. 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 Confortável. 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 Alarme. 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 Campanha. 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 Inferior. 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 Esfregar. Esfregar 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Realizar 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 Grosseiro Grosseiro Espalhar Espalhar Diferente Diferente Confortável Confortável Alarme Alarme Campanha Campanha Inferior Inferior Esfregar Esfregar A não ser que A não ser que Realizar Realizar A principal A principal A principal A principal Maravilha 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 Classificação 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 Poluíte 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 Desenvolve 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 aldeia breve proveja 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 fio 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 esforço 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 a principal a principal maravilha maravilha classificação classificação poluir poluir desenvolve desenvolve aldeia aldeia breve breve proveja 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 fio fio esforço 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 Criu. 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 Perfeito. 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 Molhado. 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 Propriedade. 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 Escravo. 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 Útil 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 Cular 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 Pousada 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 Nem 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 Quadro Armação Quadro Armação Crio Crio Perfeito Perfeito Molhado Molhado Propriedade Propriedade Escravo Escravo Útil 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 Colar 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 Pousada Pousada Nem Nem Graduado 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 Até 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 Cebola 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 Inteligente 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 Ativo 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 Desajun 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 Secum 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 Através 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 Junção 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 Nível 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 Graduado Graduado Até Até Cebola Cebola. Cebola. Inteligente. Inteligente. Ativo. Ativo. Desajo. Desajo. Século. Século. Através. Através. Junção. Junção. Nível. 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 Afeiçoado. 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 Vitória. 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 Bravo. 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 Tesouro. 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 Geração. 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 Empréstimo. 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 Despertar. 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 Latido. 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 Voz. 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 Seu. 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 Afeiçoado. Afeiçoado. Vitória. Vitória. Bravo. Bravo. Tesouro. Tesouro. Geração. Geração. Empréstimo. Empréstimo. Despertar. Despertar. Latido. 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 Voz. Voz. Seu. Seu. Estúpido. 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 Partida. 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 Acontecer. 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 Providenciar. 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 Providenciar Universo 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 Destruir 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 Humano 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 Dobrar 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 Sobrinha 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 Complexo 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 Estúpido Estúpido Partida Partida Acontecer Acontecer Providenciar Providenciar Universo 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 Destruir 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 Humano Humano Dobrar 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 Sobrinha Sobrinha Complexo Complexo Comprimido 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 Chorar 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 Águia 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Antepassado 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 Ansioso 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 Comércio 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 Sabedoria 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 Ferver Servir 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 Carteira 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 Comprimido 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 Chorar Chorar Ráguia Ráguia Ao longo Ao longo Antepassado Antepassado Ansioso Ocioso Comércio Comércio Sabedoria Sabedoria Ferver Ferver Carteira Carteira Multiplicar 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 Amostra 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 Preferir 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 Pouco 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 Grosso 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 Introduzir 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 Adicionar. Adicionar. Propósito. 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 Trabalho. 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 Língua. 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 Multiplicar. Multiplicar. Amostra. Amostra. Preferir-se. Preferir-se. Pouco. Pouco. Grosso. Grosso. Introduzir. Introduzir. Adicionar. Adicionar. Propósito. Propósito. Trabalho. Trabalho. Língua. Língua. Cintura. 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 Idiota. Idiota. Idiota Idiota Ladra-o 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 Orar 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 Tosse 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 Fábrica 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 Falhou 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 Tarifa 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 Arma de Fogo 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 Desastre 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 Cintura 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 Idiota 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 Ladra-o Ladra-o Orar 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 Tosse 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 Fábrica 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 Falhou 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 Tarifa 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Desastre 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 Aceita 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 Descrever 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 Momento 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 Proteger 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 Objetivo 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 Desperdício 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 Solo 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 Orgulhoso 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 Colhaita Kulhaita Coisa 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 Aceita Aceita Descrever Descrever Momento Momento Proteger Objetivo Objetivo Desperdício Desperdício Solo Solo Orgulhoso Orgulhoso Colheita Colheita Coisa Coisa Costumeiro 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 Olavo 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 Ao lado Resultado 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 Outro 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 Consultar 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 De repente De repente De repente De repente Documento 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 Difícil 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 Punz 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 Capacidad Capacidade 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 Costumeiro 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 Ao lado Ao lado Resultado Resultado Outro Outro Consultório Consultório De repente De repente Documento Documento Difícil Difícil Ponte Ponte Capacidade Capacidade Possivelmente 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 Operar 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 Curso 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 Imposto 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 Deserto 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 Comprimento 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 Silêncio 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 Claro 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 Cérebro 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 Efeito 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 Possivelmente Possivelmente Operar Operar Curso 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 Imposto Imposto Deserto Deserto Comprimento 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 Silêncio 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 Claro 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 Cérebro 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 Efeito 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 Eleger 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 Fornecem 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 Março 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 Respiração 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 Insistir 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 Depressivo 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 Sem 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 Necessário 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 Transmissão 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 Mente 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 ELEGER 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 Insistir Insistir Depressivo Depressivo Sem Sem Necessário Necessário Transmissão Transmissão Mente Mente Elve 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 Tal 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 Provisten Provisten Provista Provista Clima 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 Peepa 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 Ainda Ainda Retorna 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 Resolver. Resolver. Além disso. Além disso. Além disso. Além disso. Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Alvo. Alvo. Tal. Tal. Revista. Revista. Clima. Clima. Pipa. Pipa. Ainda. Ainda. Retorna. Retorna. Resolver. Resolver. Além disso. Além disso. Em linha Rita. Em linha Rita. Chão. 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 Viver. 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 Costa. 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 Projeto. 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 Enquanto. 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 O princípio. 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 Empestar Rabo 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 Divi-cas 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 Rezão 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 Chão Chão Viver Viver Costa Costa Projeto 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 Enquanto Enquanto Princípio 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 Empestar Empestar Rabo Rabo Divi-cas Divi-cas Divi-ca-as Divi-cas Devi-cas Resão 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 Solteiro 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 Pauzinho 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 Febre 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 Hábito 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 Aventura 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 Sobrinho 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 Acidente 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 Renda 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 LIMITAR 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 NATUREZA 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 SOLTEIRO SOLTEIRO PAUZINHO PAUZINHO FEBRE HÁBITO HÁBITO AVENTURA AVENTURA SOBRINHO SOBRINHO ACIDENTE ACIDENTE RENDA RENDA LIMITAR LIMITAR NATUREZA NATUREZA TRAVESSEIRO 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 LIMITAR 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 Demora Vaso 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 Mordida 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 Geral 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 Capitão 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 Capitulo 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 Cuisir Tampa 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 Travesseiro Travesseiro Trancar Trancar Limora Limora Vazo Vazo Mordida Mordida Geral Geral Capitão 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 Capítulo Capítulo Corrigir 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 Tampa 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 Extensão Célula 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 Adormecido 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 Prejuízo 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 pertencer escorregar 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 trilho 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 inventar 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 acordado 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 acertar 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 extensão célula célula adormecido adormecido prejuízo prejuízo pertencer pertencer escorregar escorregar trilho 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 Acertar. Pressione. 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 Machucar. 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 Multidão. 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 Altamente. 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 Vantagem. 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 Exvição. 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 Convidado. 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 Cura. 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 Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pressione, pressione, machucar, machucar, multidão, multidão, altamente, altamente. Vantagem, vantagem, exibição, exibição, convidado, convidado, cura. Pedir emprestado, pedir emprestado. Air-nav, air-nav. Terrível, terrível, terrível. Guerra. 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 Repolho. 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 Oceano. 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 Jurar. 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 Revisão. 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 Advertir. 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 Algodão. Névoa. 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 Preguiçoso. Preguiçoso 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 Terrível Terrível Guerra Guerra Repolho Repolho Oceano Oceano Jurar Jurar Visão Visão Advertir Advertir Algodão Algodão Névoa Névoa Preguiçoso Preguiçoso Restrear 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 Existir 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 Ervilha 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 Comparecer 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 Avise prévio Avise prévio Avise prévio Avise prévio Reparar 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 Equilibrar 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 Dividir 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Rastrear Rastrear Existir Existir Ervilha Ervilha Pista Pista Comparecer Comparecer Avise prévio Avise prévio Reparar Reparar Equilibrar Equilibrar Dividir 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 Duas vezes Duas vezes Assindo 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 Médico 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 Relação Física 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 Borboleta 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 Piso 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 Autor 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 Trigo 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 Maconha 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 Fechar 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 Ácido Ácido Médico 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 Peso Peso Ao todo Ao todo Trigo Trigo Maconha Maconha Fechares Fechares Caminho 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 Contraste 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 Contato 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 Perdoar Perdoar Vermeiro 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 Teto 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 Assine com a cabeça 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 Negar Monogás 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 Caminho Caminho Contrastes Contrastes Caçar Caçar Contato Contato Concertar Concertar Perdoar Perdoar Berbeiro Berbeiro Teto Teto Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Negar Negar Qualidade 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 Circa 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 Aço 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 Acima 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 Lavandaria 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 Lidar 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 Aceitar 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 Espero Estranho 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 Evento 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 Qualidade Qualidade Cerca Cerca Aço Aço Acima Acima Lavanderia 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 Lidar Lidar Aceitar Aceitar Espero 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 Estranho 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 Evento Evento Derroten 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 ferro conquistar 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 lama 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 fiume 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 negrau 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 militares 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 Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Mueva. 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 Diminuir. 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 Derrota. Derrota. Ferro. Ferro. Conquistar. Conquistar. Lama. Lama. Filme. Filme. Degrau. Degrau. Militares. Militares. Desenho animado. Desenho animado. Moeda. Moeda. Diminuir. Diminuir. Charme. 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 Importante. 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 Diretor. 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 Elementares. 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 Informares. Informar-se Informar-se Prevar 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 Concurso 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 Ilha 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 Tímido 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 Seção 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 Charme Charme Importante Importante Diretor Diretor Elementares Elementares Informares Informares Provar Provar Concurso Concurso Ilha Ilha Tímido 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 Seção Seção Surpresa 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 Cultura 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 Lançar 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 Torção 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 Greve 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 Cibonete 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 Congelar 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 Ordem 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 Aplique 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 Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Surpresa Surpresa Cultura Cultura Lançar Lançar Torção Torção Greve Greve Cibonete Cibonete Congelar Congelar Ordem 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 Aplique 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 Sempre que Sempre que Semente 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 Fundição 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 Liberdade 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 Solitário 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 Piloto 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 Educar 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 Premium Prêmio 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 Amplo 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 Play 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 Piena 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 Cement Cement Fundição Fundição Liberdade Liberdade Sluitário 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 Piloto Piloto Educar Educar Prêmio 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 Amplo 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 Lei Lei Piena 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 Concha 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 Fresco 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 Lá 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 Vivo 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 Gritar 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 Resistente 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 Casal 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 Aconselhar 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 Morciaria 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 Tendência 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 Concha Concha Fresco Fresco Lá 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 Vivo Vivo Gritar 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 Resistente Resistente Casal Casal Aconselho Aconselhar 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 Grau 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 Custo 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 Verdade 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 Cruz 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 Nós 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 De acordo Com De acordo Com De acordo Com De acordo Com Araia 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 O O O O Vista 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 Elogio 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 Grau Grau Custo Custo Verdade Verdade Cruz Cruz Nós Nós De acordo com De acordo com De acordo com Araia Araia O O O Vista 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 Elogio 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 Significar 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 Vlibrar 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 Prisão 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 Violento 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 Altura 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Selvagem 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 Prata 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 Prazo 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 Nativo 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 Significar Significar Liberar Liberar Prisão Prisão Violento Violento Altura Altura Em vez de Em vez de Em vez de Selvagem 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 Prata Prata Prazo Prazo Nativo Nativo Examinar 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 Overcer Alvorcer 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 Alegria 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 Corrida 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 Ganar 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 Dificilmente 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 Antigo 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 Preço 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 Seguro 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 Romântico 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 Examinar Examinar Alvorcer Alvorcer Alegria Alegria Corrida Corrida Ganhar 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 Dificilmente Dificilmente Antigo Antigo Preço 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 Seguro Seguro Romântico Romântico Sangue 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 Região 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 Competir 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 Nele Perdoa 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 Coção 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 Taxa 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 Escriturário 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 Produzir 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 Enganar 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 Causa 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 Sangue 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 Região Região Competir 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 Perda Perda Coção Coção Taxa 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 Escriturário 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 Produzir Produzir Enganar 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 Causa 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 Desafio 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 Monta 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 Pálido Personagem 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 Globo 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 Surdo 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 Enterrar 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 Esturo 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 Pele 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 Entrada Entrada Desafio 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 Montante 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 Pálido 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 Personagem Personagem Globo Globo Surdo 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 Enterrar 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 Entrada 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 Dinheiro 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 Masculino 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 Comum 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 Opinião 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Tribunal 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 Continuar Continuar Envolver 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 Interesse 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 Conversação 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 Dinheiro Dinheiro Masculino Masculino Comum Comum Opinião Opinião Por pouco Por pouco Tribunal Tribunal Continuar Continuar Envolver Envolver Interesse 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 Conversação Conversação Val 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 Simples 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 Vizinho 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 Nervoso 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 Raiz 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 Guarda 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 Agulha 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 SI instructive Agulha Agulha Arma 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 Reça Arma Reunçar Contudo 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 Val Val Simples Simples Vizinho Vizinho Nervoso Nervoso Raiz Raiz Guarda Guarda Agulha Agulha Arma Arma Reunçar 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 Contudo Contudo Ataque 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 Confundir 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 A FACULDADE INUNDAR INUNDAR MASSIVO 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 HUMOR 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 DESAPONTADO APERTAR 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 EMPREGAR 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 PELOSOS 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 ATAQUE ATAQUE CONFUNDIR CONFUNDIR FACULDADE FACULDADE INUNDAR INUNDAR MASSIVO MASSIVO HUMOR HUMOR DESAPONTADO DESAPONTADO APERTAR 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 EMPREGAR EMPREGAR PELOSOS 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 Culpa. 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 Cronograma. 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 Relaxar. 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 Vela. 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 Conta. 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 Espaço. 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 Fortuna. 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 Dicionário. 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 Entrares. 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 Contratares. Contratares. Culpa Culpa Cronograma Cronograma Relaxar Relaxar Vela Conta Conta Espaço Espaço Fortuna Fortuna Dicionário Dicionário Entrar Entrar Recioso 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 Superior 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 Cotovelo 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 FACTO FACTO PRESSA 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 CRU 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 UNIFORM 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 EXPORTAR 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 OBEDECER 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 Superior. Cotovelo. Cotovelo. Permitir. Permitir. Fracto. Fracto. Pressa. Pressa. Cru. Cru. Uniforme. Uniforme. Exportar. Exportar. Obedecer. Obedecer. Um negócio. Um negócio. Um negócio. Um negócio. Ocorrer. 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 marca memória mês medo 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 voto voto disposto 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 truque 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 um negócio um negócio ocorrer ocorrer sólido sólido marca marca memória memória mês 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 medo medo voto 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 disposto disposto truque 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 numeás 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 pol 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 manga 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 menor 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 sentido 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 em voz alta 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 romance 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 o suficiente o suficiente o suficiente o suficiente a figura a figura a figura a figura igual 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 nomear 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 pol 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 manga manga e 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 igual 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 e e e e e forma forma e e Importam, 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 superfície, superfície, superfície. Tenir, 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 grampo, 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 grampo. Grampo, azidar, azidar, azidar. Trovão, 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 trovão. Poema. 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 Ninguém. 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 Tem, gesto. Gestor. 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 Forma Importam Superfície Superfície Tenir Grampo Grampo Azidar Azidar Trovão Trovão Poema 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 Ninguém Ninguém Gesto 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 Anunciar Anunciar Annunciar Anunciar 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 Riqueza 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 Rocha 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 Formato 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 Caridade 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 Tentativa 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 Sociedad 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 Gigante 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 Elemento 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 Salário Salário Salário. Salário. Anunciar. Anunciar. Riqueza. Riqueza. Rocha. Rocha. Formato. Formato. Caridade. Caridade. Tentativa. Tentativa. Sociedade. Sociedade. Gigante. Gigante. Elemento. Elemento. Salário. Salário. Algum lugar. 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 Superar 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 Movimento 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 Lembrar 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 Joelharia Joelharia Joalharia Carvão Carvão Herói 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 Torre 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 Importar 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 Algum lugar Algum lugar Arrepender Supurar Supurar Movimento Movimento Lembrar 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 Joelharia 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 Carvão 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 Herói 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 Torre IMPORTAR APESAR 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 LÓGICO 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 INSETO 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 BATE PAPO BATE PAPO BATE PAPO BATE PAPO TALENTO 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 SOMBRA GRANDE 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 FRÁZ 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 FÉMEA 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 LÓGICO 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 INSETO 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 BATE PAPO BATE PAPO BATE PAPO TALENTO 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 SOMBRA 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 GRANDE 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 FRÁZ 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 FÉMEA 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 CORAZEM 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 ENTRE 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 Castelo 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 Cliente 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 Aparecer 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 Bombear 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 Sussurro 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 Andorinha 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 exigem, exigem, honra, 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 cansado, 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 entre, entre, castelo, castelo, cliente, aparecer, aparecer, bombear, bombear, sussurro, sussurro, andorinha, andorinha, exigem, exigem, honra, honra, cansado, cansado, imenso, 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 pecoce, 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 especial, 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 falta, 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 batalha, 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 raramente, raramente, junte-se, 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 Juntos Local 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 Erro 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 Desaparecer 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 Imenso Imenso Pacote Pacote Especial Especial Falta Falta Batalha 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 Raramente Raramente Junte-se Junte-se Local 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 Erro 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 Desaparecer 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 Presione Persigue 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 Difundido 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 Viabo 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 Farinha 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 Ângulo 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 Nenhum 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 Compor 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 Muito 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 ROUBAR ROUBAR ACHO POSSÍVEL POSSÍVEL DIFUNDIDO DIFUNDIDO DIABO DIABO FARINHA FARINHA ÂNGULO ÂNGULO COMPOR MUITO MUITO ROUBAR ROUBAR ACHO ACHO PLANETA PLANETA VIEŠTA 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 Magra Magra Mistério 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 Peça 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 Milhão 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 Tecnologia 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 Diligente 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 Honesto 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 Planeta Planeta Vista Vista Magra Magra Mistério Mistério Peça Milhão Milhão Tecnologia Tecnologia Diligente Diligente Resposta Resposta Honesto Honesto Solta 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 Medio 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 Unidade 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 Leve 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 Decidir 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 Luta 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 Tratar 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 Situação 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 Temperatura Solta Médio Unidade Leve Em dobro Decidir Decidir Luta Luta Tratar Tratar Situação Situação Temperatura Temperatura Além 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 Balanço 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 Mentira 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 Imagem 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 Trimestre 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 Carrera 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 Comparar 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 Elétrico Tubarão 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 É sim sendo É sim sendo É sim sendo É sim sendo Além Além Balanço Balanço Mentira Mentira Imagem Imagem Trimestre Trimestre Carreira Carreira Comparar Comparar Elétrico Elétrico Tubarão Tubarão Assim sendo Assim sendo Conduzir 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 Melhores 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 Nação 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 Promessa 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 Remover 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 Chefe 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 Intentar 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 Devo 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 Carregar 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 Embrulho 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 Conduzir Conduzir Milhares Milhares Nação 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 Chefe Intentar Intentar Devo Devo Carregar Carregar Embrulho Embrulho Júnior 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 Estrutura 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 Favor 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 Adulto 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 Valor 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 Queimar 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 Vão Devão 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 Depender 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 escalar 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 editar 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 júnior júnior estrutura estrutura favor favor adulto 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 valor valor queimar queimar vão vão depender depender escalar escalar editar 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 soldado 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 pericespel acrílicos acrílicos ac motivates edita Certo Estrangeiro-me 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 Rota 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 Defender 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 Completo 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 Sveir 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 Ariã Amarbo 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 Perceber Perceber Certo 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 Estrangeiro-me 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 Rota 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 Defender 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 Completo 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 Sveir 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 Área Área Amarbo Amarbo Adolescente 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 Experiência 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 Menção 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 Derramar 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 Independente 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 Conveniente Convenente 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 Compra 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 Amedront Amedrontar 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 Receber 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 Presente 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 Adolescente Adolescente Experiência Experiência Menção Menção Derramar Derramar Independente Independente Conveniente Conveniente Compra Ambrontar 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 Receber Receber Presente Presente Educado 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 Público 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 Oferta 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 Sério 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 Série Fundo 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 Exército 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 Dour 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 Abençoe 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 Picante 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 Abençoe 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 Educavem Educavam Educavam Público PÚBLICUM PÚBLICUM OFERTA OFERTA SÉRIO SÉRIO FUNDO EXERCITO EXERCITO DOR DOR AVENÇOE 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 PICANTE PICANTE ASA ASA ESCAVAÇÃO 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 ALMA 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Diário 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 Perfeito 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 Capaz 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 Problema 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 Expressar 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 Palestra 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 Vários 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 Excavação Excavação Alma Alma A floresta A floresta Diário Diário Perfeito Perfeito Capaz Capaz Problema Problema Expressar Expressar Palestra Palestra Vários Vários Imagina 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 Reclamar 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 Templo 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 Fumaça 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 Inveja 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 Complicado 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 Juventude Perdão 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 Convite 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 Quadra 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 Imagine Imagine Reclamar Reclamar Templo Templo Fumaça Fumaça Inveja Inveja Complicado 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 Juventude 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 Perdão 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 Convite 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 Quadra Quadra Dúzia 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 Força Dúvida 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 Querida 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 Exceto 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 Comunidade 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 Pot 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 Osso 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 Real 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 Aguentares 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 Aguentar Dúzia Dúzia Força Força Dúvida Dúvida Querida Querida Exceto Exceto Comunidade Comunidade Pote Pote Osso Osso Real Real Aguentar Aguentar Pulmão 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 Deslizar 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 Livretires 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 Dentro 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 Dobra 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 Oficial 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 Atrás 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 Reunir 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 Incentivar 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 Montanha 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 Pulmão Pulmão Deslizar Deslizar Divertir Divertir Dentro Dentro Dobra Dobra Oficial 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 INCENTIVAR MONTANHA MONTANHA LIDAR COM LIDAR COM LIDAR COM LIDAR COM LIDAR COM TENDIR 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 CULTAR 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 INSTANTE 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 HORROR 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 PARECE 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 PLEÇÃO 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 Excitar Paz 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 Lidar com Lidar com Tender Coltar Coltar Instante Instante Horror Horror Parece Parece Em outro lugar Em outro lugar Pelação Pelação Excitar Excitar Paz Paz De fato De fato De fato De fato Focam 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 Predir-se 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 Transporte 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 Orgulho 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 Discutir Duridum 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 Sofra 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 Função 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 De fato De fato Focam Focam Preders 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 Transporte Transporte Orgulho Orgulho Senior Senior Discutir Discutir Duridum 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 Sofra 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 Função Função Jornal 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 Colina 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 Fronteira 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 Pó 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 Conte 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 Concentrado 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 LICUNA 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 JORNAL JORNAL COLINA COLINA FRONTEIRA FRONTEIRA PÓ CONTERS 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 CONTRA 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 QUE DIZ RESPEITO QUE DIZ RESPEITO CONCENTRADO 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 CONCISTE 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 LICUNA LICUNA RECUNA REMÉDIO 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 Ansioso 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 Louco 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 Preparar 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 Calor 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 Lixo 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 Marinha 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 Ponte 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 Tartaruga 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 Selecionar 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 Remédio Remédio Ansioso Ansioso Louco Louco Preparar Preparar Calor Calor Lixo Lixo Marinha Marinha Ponto Ponto Tartaruga 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 Selecionar Selecionar Tartaruga 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 Tartaruga